Transcrição e Legendas Pedro Negri 1991, o mundo nasce de novo e toda nós viramos um 1917, retomamos nosso posto e nossa força se manteve 1919, Berta Lutz deu início a nossa liberdade 1927, Celina Guimarães, artigo 17 Não tem véu, não tem réu, tem revolução Tem a ira e tem a luta pra mais um refrão Tem as cartas, tem a mesa e a minha mão Aperta bem teu cinto e põe o teu pé no chão Me vejo nesse compasso, no passo de cada laço E não me vejo mais sozinha rebolando na cara do Estado Minhas linhas tem verdade, a gente busca igualdade Com as mina a força rege, aniquilamos a maldade As mina são sangue B, mas o ataque é fatal Meu porte não tá cabendo no fundo do teu quintal Nós que gera, nós que pare e não tempo pare Vim contestar, fortificar, fazer mais um resgate Nós entra na tua mente, na mente e te devora Podem nos chamar de psica, psicose perigosa Bem-vindo a nova era, a plateia tá na espera Naturalmente ligeira, extintivamente Mãe da terra, a malandragem te cerca A gente se entrega, a gente te ama E a gente te cuida, a gente te cura E a gente te enterra, a gente se vira E a gente não para, intuição incomparável Somos a fonte do amor inesgotável Você não entende o que eu digo, isso é notável A minha avó tem poderes e nem é filme da Marvel É o poder de mudar a cabeça Entre as pernas e a rua de saia Prostituta de alma véia Isso é rap, pregas, é coméia Quantas ideias eu deixei de dar Pra menor que é João, plateia Seja espelho pra julgar Não peço satisfação Facção, trafica, terrapão Palavra, identificação É o que trago no peito Aprendi a segurar emoção no seu lugar Pra mim não me emocionar Vai iluminar todo lugar É meu lugar Ah, eles vão me ligar Pra querer me alugar E me dizer que mina pode fazer rap A prova disso é você, baby Se eu te mostrasse tudo que eu sei fazer Você ia ficar de cara a cara Me encara, não para Se prepara que eu não vou jogar na sua cara Pode jogar papo reto igual na Vale Na garganta, James se palha Só que palhaça eu nunca fui pra nego Vim tirar de otário Eu não sei por que mina no rap Causa tanta polêmica e confusão Talvez seja porque vocês nunca viram Várias bucetas junto com tanto Flopostura e disposição, né não? É nós que manda aqui Também É nós que vive aqui Com nossos pés no chão Levantando a cabeça Toda vez que eles nos disserem não É nós que vive aqui Também É nós que sente aqui, né? Com nossos pés no chão Levantando a cabeça Toda vez que vocês nos disserem não Minhas linhas vem de bandida Eu sou língua fiada Eu vim pelo caminho do bem Nós é preta de quebrada Nascida e criada E não só quando nos convém Meu corpo sente as batidas Eu frequento as batalhas E as ruas me conhecem bem Sou reset no seu jogo Bucetas no topo Me chama e me esnota as de C Sente o grave nas caixas O som tá batendo Se tá tenso, relaxa Só uma dose do que eu penso Minha lírica é pancada Porque eu honro os beat denso Eu não deito pra nada E exalo o conhecimento Preta no melhor lugar Quero Tudo que o Jim pode comprar Certo Engole todo o seu machismo E reconhece Nós é foda memo Nós é chota memo Mano, o Brawl me citou Cês começaram a me amar Falta vergonha na cara E nós nem vai deixar passar Respeita as bicha preta Nem tudo tá nos contratos Cês adoram matar as gay Mas chamam os parça de viado É chato e é fato Mas cês tem que reconhecer Nós rima melhor que cê Nós faz valer os cachê Mesmo sem analisê Há quatro anos Eu já tenho apoio das três listras Que cês nunca, nunca vão ter Eu não tô fudida Eu botei pra fuder Aprendi com a vida Que é preciso viver Eu não tô fudida Eu botei pra fuder Aprendi com a vida Que é preciso viver N Frank Me deu refúgio Em teu abrigo Que desse mundo eu fujo Me dê alívio Peço ao pai Cujo nome é meu amigo Que mora lá no céu Que olha por nós Que é fiel E que ouve minha voz Eu vim do deserto também Eu também passei a sede Fui pisada, humilhada Até desacreditada Hoje quero vista por uma água De corpo e uma rede Topo pra mina Respeito as mina Falo por mina Grito pras mina Entenda mina Você é linda Não há quem diga E deixe quem diga Por favor Siga a sua vida Por favor Deixa eu seguir a minha Eu faço por amor E minha trilha vai ser linda Isso é topo pras mina Vitória pras minhas Vitória pros meus Somos reis e rainhas Euridices e Orfeus Vitória pras minhas Vitória pros meus Somos reis e rainhas Euridices e Orfeus Aos meus foi ferro e fogo Fuga e sufoco As missa abafando Os gritos de socorro Revidamos pouco Recebam nosso troco Por cada caboclo Que cês colocaram Pra espancar nos toco Sua mão não mais me toca Não tô de toca Conheço as rotas Suas conversas Não tem mais força Na minha oca O que a Rodila Mandou chamar Certeira Feito flecha de potira Eu vou atirar Pode tirar o sorrisinho Do rosto Meu espírito Tá disposto e não aceita Menos que ganhar Eu sou tipo Um substantivo Composto Onde a primeira palavra É sonho A segunda é realizar Pode chamar de bruxa Em chama Nas linhas feitiço Rap é meu ritual E prata que fiz sacrifício Sentindo na pele O quanto é difícil Ser mulher aqui É carregar o peso De cem é difícil A mais estranha Na IP é leve Estamos no jogo Nível é leve Sem essa de ficar calada Não mais releve Torço pra que os ventos Minha música leve E a cada canção cantada Eu me sinto mais leve Somos fenômenos Como o eclipse solar A maldade de quem olha Nem chega a isolar Ideia que devora Decola, degola Meu rap também é festa Se quiser então rebola Nem tenta controlar Meu talento é pedra bruta E eu vou lapidar Eu vou sem me podar Só crescer Vou me consolidar Pra aprender a lidar Com minha soledad Nessa pegada Bicho solto Vou me apelidar Linda é a estrada E dela não vou desviar Minhas asas Eu mesma fiz Tô pronta pra voar Minhas rimas picadas De abelha E o voo é borboleta As pancadas Que a vida dá Eu vou tirar de letra Oi, ai Quem me acompanha Nessa minha peleja Disso não quero inimigo Quero minhas maletas Vou correndo Pra não perder O grão da ampulheta E eu tenho muito Pra ganhar Sem ilusão Caminhos há Vem percorrendo Essa minha nação Nasci despido Eu tô no lucro satisfação Eu vim de lá Lado de lá Lado de lá Você não chegou não Eu tenho muito Pra ganhar Sem ilusão Caminhos abrem Percorrendo Essa minha nação Nasci despido Eu tô no lucro satisfação Eu vim de lá Lado de lá Lado de lá Você não chegou não Tá tudo em paz Cês tão olhando Pra mim Passa ou não passa O tempo que for Esquecida não sou A cada passo Tudo que faço Garanto que faço Com amor É de atabaque e tambor Apenas como que sou Nessa rara Achada em desmanche Voz de diamante Em meio a selva Pastor Tem de monte Que levam ovelhas Pra bate Consomem suas almas Que lábios Roubados Que viraram Iate Me acordam Me bate Só não me deixa Chafudar nessa lama Hip hop Me chamou E hoje ele te chama DJ que corre o risco Eu corro o pisco Já mudou de cena Eu tô mudado Mudo, mudo E não mudo os problemas Eu cercada de hienas Ostentando seus drinks roxos Suas mentes pequenas Achando que o que eu ganho É pouco E o sorriso do menor Que abraçou o B.O. E mudou a trajetória Ao enxergar o mundo melhor Eternos são os meus versos Onde eu crio o expresso E alguém tudo louco E nada se abala Fazendo o que ama E quem ama por perto Que minha avó sinta orgulho Na vida Vê que a neta é foda A missão não tá falida Esse é o meu pagamento Dinheiro é bom Quero sim Se essa é a pergunta O hino cês conhece Quem fala Autopostura Profissional na arte Da ginga Da cintura Escondi o louco Qual que me está com o soro Da cura Ai, eu tô no front Pique, conta quem tem Os falso Vejo longe Essas linhas é pra você Quem vai nos impedir Ainda tá pra nascer Só que nem vai nascer Cês não vão se crescer Foda Meus versos São tão procurados Que eu mesmo dou A recompensa Toma Mais um verso pesado Pra calar a boca Dos repovos Intrujão Tem vários Vim pra baixar O ego inflado Desses Johnny bravo Pre-tra-tra-tra-tra Como disse a linda quebrada Represento na cena Minha linda quebrada De quebra Puro groove Igual glória groove Sobrevivendo no inferno Pra alcançar as nuvens Rafael Braga Preso por ser preto Tratado como se preto Não tivesse alma Eles nos matam todo dia Chacina nos gueto Imagine então Se o racismo não tivesse em pauta 2017 Os nazis estão em festa Tipo The Walking Dead E as mente já não presta Se a gente não bate de frente As cobra cria asa Racista que não passa E cairão em massa Hipocrisia é mato Homofobia mata Ignorância é fato Cês mata em nome de Jesus Bando de Bolsonaro Enquanto jorra sangue Nas metrópoles Os ladram mesmo Estão em Paris Gastando nosso dia ensuado Minhas rimas são tapa na cara Te acorda e confronta Jogamos bem na sua cara Tipo a Pablo Vittar Muita talento e conteúdo E cês não pode evitar Jogamos limpo e já ganhamos E cês vão ter que aceitar Tamo no palco Nas ruas Nas festas No estúdio Desenvolvendo trampo Dedicado ao sonho Em ação Quero meu povo no topo Paz pro meu povo Quero sorriso no rosto E essas mina ganhando o mundão Tchau Obrigado.